Namastê, meu nome é Ana Luísa Matsubara, mais conhecida como Analu, dentro do cenário do Yoga, sou uma professora certificada de Ainda Yoga, estou aqui reforçando o convite para a comunidade de Recife, está presente logo mais, no início de julho, a gente vai trabalhar ao longo de bons três dias um conteúdo maravilhoso, legado do Sr. Ayengar, Guru Di, para quem não conhece vai ser uma prática onde iremos ao encontro de uma reflexão em experiência da diferença entre movimento e ação, entender, experienciar um pouquinho o que significa essa meditação em movimento, ou como é que a gente se endereça numa relação com a postura iógica de uma forma mais palpável, mais tangível, como é que é que através das diretrizes do comando do professor, para que a gente se endereça numa relação com a postura iógica de uma forma mais palpável, mais tangível, como é que é que através das diretrizes do comando do professor, para que a gente organize um grupo articular específico, de uma forma específica, através de um tempo específico e com foco cirúrgico específico, o porquê que isso se revela tão transformador, porquê que é diferente a gente abrir e espalmar a palma da mão, através de um comando espalme a palma da mão, e porquê que é tão diferente quando a gente experiencia este movimento, fazendo ele, por exemplo, através de um enredo de promover a separação dos dedos com uma enorme ênfase, separando os dedos a partir, inclusive, da parte interna aqui, dos mesmos que a gente não vê, dos nossos metacarpos. E aí, a história é longa. Vamos curtir junto isso? Sejam bem-vindos a bordo e até já. Namastê.